Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, dá só uma olhadinha neste banner de divulgação de mais um evento da esquerda. Não, você não está lendo errado, é isso mesmo. Uma autora de livros resolveu reunir vários artistas desmamados da lei Rouanet para poder ler cartas enviadas ao bandido do Lula enquanto ele passou vários e vários meses na prisão lá em Curitiba, condenado em primeira, segunda e terceira instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sim, isso mesmo. Artistas chegaram ao nível, ao nível, de ler carta para um bandido e o pior de tudo registraram isso em vídeo. Quer entender melhor? Vem comigo no vídeo a seguir e acompanhar este verdadeiro show de horrores. Hoje nós estamos aqui para lançar este livro que eu mostro aqui para vocês, Querido Lula, Cartas a um Presidente na Prisão. Durante os 580 dias em que o presidente Lula esteve preso, ele recebeu cerca de 25 mil cartas. Essas cartas, enfim, escritas por pessoas de todas as cidades do Brasil, de cidades longínquas e de outros países. Ou talvez também de outros presídios pelo Brasil? Foram cartas que, na verdade, muito emocionantes, são depoimentos muito emocionantes porque expressam não apenas a solidariedade de um povo com o seu líder, mas expressam principalmente a esperança no futuro. Esse livro está aqui, essas cartas hoje vão ser lidas aqui por alguns dos próprios autores das cartas que vieram, alguns de cidades distantes estão aqui hoje para ler suas próprias cartas na presença do destinatário. E elas serão também lidas por alguns dos artistas que eu vou precisar ler a listinha aqui porque senão eu não posso esquecer ninguém. Se liguem só nos artistas que toparam fazer parte disso, que leram cartas para um bandido. Se liga. Que são... Zélia Duncan. Zélia Duncan, aquela mesma que tentou captar quase 3 milhões de reais da Lei Rouanet dentro do governo Bolsonaro e teve o pedido, obviamente, rejeitado. Denise Fraga. Denise Fraga, da Globo. Camila Pitanga. E agora com vocês a leitura de uma dessas cartas pela artista da TV Globo, Denise Fraga. Olha só. O meu pensamento e o meu coração está aí nesta sala com você 24 horas por dia, meu amigo. Eu sou um simples pedreiro que trabalha os dias que tem serviço, mas mesmo com tão pouco, eu ainda penso em te ajudar. Eu vou arrumar um jeito de fazer uma pequena contribuição para arrumar mais algum advogado. Eu sei que os que te defendem são muito bons e eficientes, mas vamos reforçar mais esse time, porque nós queremos o nosso artilheiro em campo. Muitas esperanças e pensa só positivo. Abraço, assinado, Francisco Aparecido Malheiros. Mais do que nunca, eu preciso da sua ajuda. Uma grande amiga acabou de descobrir a síndrome de Jorgen, que afeta órgão, cérebro e tantas outras partes do corpo. Mas, no caso dela, afetou os dentes, fazendo com que Tamara não consiga mais voltar a sorrir. Por isso que nós queremos uma vaquinha, a qual você pode colaborar clicando no link que se encontra aqui embaixo deste vídeo. Ou mesmo doar qualquer valor através da chave de celular no Pix, DDD 11956680107. Meu muito obrigado. Mas é claro que o vexame não parou por aí. Tivemos também a leitura de uma das cartas pela artista, também da TV Globo, Camila Pitanga. Meu pai e seus amigos tinham um profundo respeito por uma palavra que eu não entendi o significado. Sindicato. Eu cresci aprendendo a odiar as palavras Collor e FHC. Meu pai os odiava. Assistindo o JN e dando boa noite ao William Bonner, quando esses nomes apareciam, meu pai os amaldiçoava. A última conversa que eu tive com meu pai foi no dia 12 de outubro de 2006, um pouco antes do segundo turno das eleições. Eu, sentada à mesa na casa da minha avó, ele em pé, gigante. Pai, vai votar em quem? No Lula, é claro. Você sabe disso? Mas por que sempre o Lula? Porque ele é um homem como eu. Porque tudo que pobre tem é graças a homens como ele. Não importa o que seus amigos ricos dizem, o que você tiver é por ele. Olha, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Será que neste livro vão conter as cartas que foram escritas por Deluso Soares, por Delcídio do Amaral, por todos aqueles que delataram Lula nos grandes esquemas de corrupção? Será que vai conter também neste livro a delação premiada de Palocci, o italiano, grande amigo de Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, com toda certeza não. Mas calma, ainda tem mais um pouquinho. Vejam agora no trecho a seguir, Lula chorando ao relembrar das cartas escritas para ele dentro da cadeia. Sim, enquanto ele estava cumprindo pena por ter roubado esta mesma população que supostamente teria escrevido essas cerca de 25 mil cartas a ele. O tempo vai passando e a gente pensa que já sentiu todas as emoções que um ser humano pode sentir. Olha lá, fingindo o choro, ó. Que a gente pensa que já aprendeu tudo que deveria ter aprendido e a gente descobre que a cada dia a gente renasce. Eu nunca imaginei que ao aceitar ir para a Polícia Federal, eu fosse chegar na Polícia Federal e encontrar centenas de pessoas, petista, de esquerda, lulista, brigando contra os fascistas do Bolsonaro que também já estavam na porta do prédio da Polícia Federal me aguardando. Eu não tinha tido a experiência de acordar todo dia com as pessoas gritando. Eu não acreditava que pudesse ser verdade. Eu não acreditava que aquilo pudesse estar acontecendo. E começou a vir gente de todo o Brasil. E começou a vir gente do exterior. E começou a cada vez ter mais gente, a cada vez mais solidariedade. Então, quando eu recebia uma carta dessa, que eu li uma carta dessa, vocês não têm noção da injeção de ânimo que a gente recebia. Ou seja, significava que estava valendo a pena passar por aquele sacrifício. Pois é, sacrifício este, Lula, que inclusive a sua grande amiga, Benedita da Silva, deputada federal do PT, resolveu fazer quando tentou te visitar, mas foi barrada. A gente está deixando o Lula no caminho. Pode ser. Onde você vai ficar? Porque a vida é importante. Coração apertado, Benedita? Muito apertado. É uma dor profunda, uma dor profunda. Muito profunda. Muito profunda. A gente não sabe expressar dor. Eu só queria ter assim, sei lá, um poder, alguma coisa que pudesse chegar, arrancar e levar ele. Eu tinha tanta esperança de passar o Natal em São Paulo, na porta da casa de Lula, com ele lá e a família. Muita esperança, muita esperança. Foi muito duro, foi muito duro. E olha, adorador de bandido existe em toda parte do mundo, mas fã clube de um criminoso olha somente no Brasil. Não à toa o nosso querido país é efetivamente o país da jabuticaba. Olha, o desespero dessa galera da esquerda, em especial dos artistas, está gigantesco. Quando eu vejo quem é contra Bolsonaro, no caso um bandido que foi condenado por ter roubado o povo. Quando eu vejo que existe movimentos ditos como sociais, no caso MST, MTST, sindicalistas pelegos, artistas como Denise Fraga e Camila Pitanga, se opondo a Bolsonaro, cada vez mais eu tenho certeza absoluta do meu voto e de quem eu farei campanha. Vocês entendem agora a diferença entre Lula e Bolsonaro? Um passou vários e vários meses na cadeia, foi condenado, tem inclusive livro para ler as cartas desse sujeito recebidas enquanto ele passou na prisão. Do outro lado nós temos um capitão do exército brasileiro, um homem que segue defendendo os mesmos valores e princípios que o elegeram em 2018, um homem que está recebendo toda oposição desta turma pelo simples fato, não somente de defender os tais valores, como os de Deus, Padre, Família e Liberdade, mas em especial por ter cortado, por exemplo, bilhões de reais que eram destinados, juntamente a ONGs, ao MST, a Guilherme Boulos, ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, bilhões de reais que eram destinados para a TV Globo, bilhões de reais destinados para a farra da Lei Rouanet, para abastecer o showmício de artistas lacradores, que faziam em troca campanha para o lulopetismo. Tudo isso chegou ao fim. E agora, mais do que nunca, estão tentando de tudo. O desespero efetivamente bateu. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo, te vejo na próxima oportunidade, ou até a próxima vez que Lula terá oportunidade de receber mais cartinhas na prisão. Tchau, tchau.